Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista com o Profissional. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a carreira de Guarda Civil Municipal de Santo André. Para isso a gente recebe o Rogério Durante, que vai falar sobre a profissão aqui para a gente hoje. Rogério, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Ana, e obrigado à Estratégia Concursos, né, por essa oportunidade. É muito bom falar da profissão aqui que eu abracei há 22 anos atrás, já. Olha só, vai ser muito útil para a gente esses anos de experiência, ainda mais num momento como esse, que nós temos as inscrições reabertas para o concurso, então vai tirar dúvidas com certeza de muita gente. Mas antes da gente dar início a essa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Tá ok. Ana, eu sou o Rogério Durante, GCM Classe Especial da Guarda Civil de Santo André. Estou há 22 anos na carreira, ingressei em 98, passei por várias e várias atividades da corporação, desde patrulhamento a pé, patrulhamento com viaturas, equipes especializadas da Romul, que são as equipes táticas. Sou formado em Ciências Sociais, pós-graduado em Sociologia e Metodologia de Pesquisa Histórica. Com esses meus conhecimentos adquiridos no Ensino Superior, eu acabei me tornando também professor de Sociologia da Violência e Criminologia nos cursos de formação. Além disso, a corporação me formou, eu falo que ela me formou porque é um conhecimento que eu adquiri lá, como professor de Armamento e Tiro Policial, método geral de tiro defensivo na preservação da vida, e professor de ações táticas também, que eu também fui formado na corporação. Então, o que eu adquiri fora foi a Ciências Sociais e Sociologia e dentro foram os cursos técnicos nessa área. Além disso, eu também fui tutor da rede EAD Senasp por alguns anos. E agora, no final do mês, eu vou para Brasília para traçar estratégia da matriz curricular de formação de guardas civis. Olha só, então vai ter muito para contribuir aqui com a gente, com essa longa carreira, muitas experiências. Já tenho várias dúvidas aqui para te perguntar, mas antes disso, eu gostaria de saber de forma mais ampla, qual que é a importância da Guarda Civil Municipal, especificamente, então, falando de Santo André. Bom, Santo André é uma cidade com 716 mil habitantes e, atualmente, nós atendemos algo em torno de 9 a 10 mil ocorrências por ano. Para você ter uma ideia, é um aporte gigantesco. Nós efetuamos mais de 100 prisões por ano, aliás, é muito mais que 100 prisões, mas nem todos ficam presos. A pessoa, às vezes, é levada para a delegacia, é outro lado. Nós temos um efetivo de 570 GCMs nas ruas, diuturnamente. Então, a nossa frota de viaturas, hoje, está chegando em torno de 50 veículos fora as motocicletas. É uma corporação que atende uma extensão territorial muito vasta, complexa, porque é área urbana, área rural, área de proteção ambiental, Mata Atlântica, além da Vila Histórica de Paranaté-Caba, que é tombada pela ONU. Você disse, então, que efetuam várias prisões por ano. Quais que são as atribuições de um guarda municipal? A Lei 13.022, promulgada em 2014, ela diz que a função da guarda civil, em primeiro lugar, é a preservação da vida. A redução do sofrimento e a proteção da sociedade. Ou seja, proteger a vida. Basicamente, proteger a vida. Na sequência, vem prestar socorro às pessoas que necessitam. Além do socorro, é prender pessoas em flagrante, proteger os próprios públicos, proteger as vias públicas e atuar na defesa civil quando necessário e no trânsito quando necessário também. E guarda civil, então, tem porte de arma? Sim. A Lei 10.826, de 2003, ela institui que as guardas civis, com mais de 500 mil habitantes, têm porte de arma 24 horas. Então, no nosso caso, o membro da corporação, ele pode ter o porte de arma da corporação e, se ele adquirir uma arma, também tem o porte desta arma, desde que ele seja capacitado para operar a arma. Cada arma tem um tipo de operação diferente e existe a capacitação específica. Então, nós temos o porte de arma 24 horas também. E como que funciona, então? Vocês não ficam em delegacias, vocês ficam em alguma sede? Como que a gente pode chamar? Sede do comando, você tinha me falado? Isso. Em Santo André, no bairro Santa Maria, está situada a sede do comando da Guarda Civil. Então, lá fica a nossa comandante-geral, Vicensina de Simone, e o subcomandante Roberto dos Santos. E lá é traçada toda a estratégia de segurança da corporação. Além dela, nós temos a primeira, segunda e terceira inspetorias, que são subunidades distribuídas pela cidade que comandam regiões. E abaixo das inspetorias estão os destacamentos, que são postos mais avançados, como em Paranapiacaba, por exemplo, nós temos um destacamento de Paranapiacaba, temos um destacamento na área de mananciais do Parque do Pedroso, e ali ficam achados alguns guardas. E nós também temos guardas nas delegacias. Eles prestam auxílio nas rotinas da Polícia Civil. Não só em todas as delegacias, por uma questão de necessidade operacional. A delegacia que precisa mais é a comandante e designa alguns guardas para trabalharem ali. Então, trabalham também dentro das delegacias de polícia. Além disso, nós fazemos a escolta do prefeito, escolta de autoridades. Eu mesmo já fiz escolta de ministros quando vieram para Santo André. O nosso prefeito atual tem um grupo de escolta, que são GCMs, designados para tal função. E o que define para onde cada pessoa vai? Por exemplo, a lotação dos aprovados, quando o concursado é aprovado, para onde ele vai? Existe um mito de que o primeiro colocado escolhe para onde vai, né? Não é assim. Ele escolhe para onde vai, desde que haja a necessidade de um profissional ali. Porque muitas vezes a pessoa quer ir para algum lugar, mas, olha, você não pode ir para esse lugar, porque o quadro ali está completo. De uma certa forma, eles são todos espalhados pelas inspetorias. Então, acabou de se formar, ele vai entrar em estágio, estágio probatório de três anos, ele vai ser designado para alguma unidade. Ele só não vai para as equipes táticas, porque para a equipe tática é necessário uma certa experiência anterior de trabalho. Ele não pode ir para um grupo de elite sem ter passado pela base da formação. E a base da formação são os anos iniciais ali na carreira, que ele vai trabalhar patrulhando a pé a cidade, patrulhando a pé parques, patrulhando em viaturas, escolas, postos de saúde, pronto-socorros, o que for necessário ali naquele momento. Então, a última turma, por exemplo, está quase todo trabalhando em viaturas. Então, Guarda Civil Municipal tem que ter CNH? Tem que ter a CNH. Em Santo André, é exigida a categoria B, categoria Bravo, que nós chamamos de categoria B, ou a AB, no mínimo, para ingresso na corporação. As demais categorias, se tiver também, ótimo, né? As categorias mais altas, que são a B e a E. Mas, para ingresso, é a categoria AB. Você disse, então, que passa por um estágio. Esse estágio é o curso de formação? O curso de formação, ele é a última etapa do concurso. Então, o candidato vai fazer a prova escrita, vai fazer a aptidão física, vai fazer uma bateria de exames médicos, exames psicológicos. Apto nessas etapas, ele ingressa no curso de formação, que é a última etapa do concurso. Ele vai receber uma bolsa no valor de 50% do salário. Hoje, é em torno de R$ 2.700. Então, ele vai receber 50%, mais os adicionais que são o valor de transporte, alimentação, para estudar. Ao final do curso, ele vai ser avaliado. Ser aprovado, aí ele ingressa na corporação e passa por um estágio probatório de três anos, que é obrigatório ao servidor público. Todos os servidores públicos têm que ficar três anos em estágio probatório. Então, a nota do primeiro colocado que você citou, ela só é calculada depois do curso de formação, então? Exatamente. Quando encerra o curso de formação, vai sair lá um ranking, do primeiro ao último, inclusive os eliminados também, que podem ser eliminados. Com essa nota, geralmente, o aluno tem a pretensão, ele vai poder escolher três lugares. Na verdade, não é um lugar. Ele pode escolher três. E aí, a comandante, com os seus inspetores, vão fazer uma estratégia e falam, bom, o primeiro colocado é esse, ele tem perfil para assumir a viatura, ele vai para a viatura da primeira inspetoria, por exemplo. Então, nesse sentido, ele escolhe. Geralmente, o comandante fala, coloca três lugares que você gostaria de ir trabalhar. Dentre um dos três, sempre acaba indo para um. Você acha, então, que tem que ter um perfil para trabalhar como guarda civil municipal e gostar do que faz? Olha, Ana, eu costumo falar nos meus cursos de formação, quando eu dou aula de psicologia da violência, que os servidores públicos que atuam na área de segurança, eles agem contra o instinto humano. Por que agem contra? O ser humano, quando ele vê um perigo, ele procura se distanciar do perigo. A profissão de segurança pública, não. Ela vai ao encontro do perigo. Então, a primeira coisa é entender que você correrá riscos. Tanto que você terá um acréscimo de 30% no seu salário por periculosidade. O seu trabalho corre perigo. Além disso, nós não trabalhamos com tudo que a gente gosta de ver. A gente não trabalha com o belo, com a coisa bonita. A gente trabalha, muitas vezes, com a tristeza, com o sofrimento das pessoas. Nessa noite mesmo, eu estava lendo um boletim de corrente nosso agora de manhã, uma equipe nossa chegou a um local e tinha uma pessoa que acabava de ser baleada. A pessoa meia óbito ali. Mas o primeiro socorro foi a equipe que forneceu, até que uma médica testou a morte. Então, assim, qual que é o perfil? O perfil é não ter medo. Medo é necessário. Mas o perfil é entender que é uma profissão de risco. Tanto que você usa colete balístico. Nós temos escudos balísticos e andamos com armas. A arma é uma defesa, uma proteção e uma defesa. Então, tem que entender que é uma profissão peculiar. Cada profissão tem sua peculiaridade. A nossa é essa. E esse trabalho, ele é realizado mais em grupo ou individualmente? As equipes trabalham em patrulhas de dois. Sempre em dois GCMs, independente do sexo, masculino ou feminino. Sempre trabalham em duplas. Eventualmente, nos serviços burocráticos, administrativos, ele pode trabalhar individualmente. Então, ali, tem uma pessoa numa sala que cuida de um certo assunto. No geral, na rua, em patrulhamento, são em dois. E aí, as equipes especializadas, em três ou quatro. Mas aí, são viaturas diferenciadas, com equipamentos diferenciados, que também têm missões diferenciadas. Por exemplo, uma missão de choque, quando há uma revolta popular, e a necessidade de intervir para que as pessoas se acalmem, uma revolta social. As equipes especializadas, que são as equipes da Romu e da Romu, elas vão avançar ali em equipes de três ou quatro na ocorrência. Além disso, nós temos as equipes ambientais, que trabalham literalmente dentro do meio do mato, na Mata Atlântica. Essas equipes também são diferenciadas. A farda é diferenciada, é uma farda verde camuflada. E eles também trabalham com sistemas de trabalho diferentes. Eles entram em locais diferentes, eles entram muitas vezes para socorrer pessoas feridas na Mata, essas pessoas podem sair feridas. Então, às vezes, eles têm que entrar em quatro GCMs para poder tirar uma pessoa ferida da Mata. Então, é um trabalho... Nesse sentido, eles trabalham em quatro. Mas a média, sempre dois. Você disse que tem serviço burocrático também, mas, de forma geral, é um serviço mais externo do que dentro da sede? Posso dizer, Ana, que 93% da corporação trabalha na rua, no policiamento. 93%. Porque nós temos a radiocomunicação, que é ocupada por GCMs. Mas, apesar de parecer ser um serviço burocrático, eles atendem rádio, eles lançam as ocorrências no sistema, eles recebem o fluxo de ocorrências e delegam para as viaturas da rua. Então, nós consideramos que a radiocomunicação também é operacional. Eu, por exemplo, cuido hoje da comunicação, da corporação, comunicação social. Eu cuido de material controlado, que é armas, munições, explosivos e defesa balística. São os escudos e os coletes. E cuido também de um setor da inteligência da corporação. Mas você cuida de tudo isso porque você foi agregando funções ou porque falta gente, por exemplo? O efetivo hoje está um pouco reduzido. Nós costumamos brincar que uma geração está indo embora. O primeiro concurso da Guarda Civil de Santo André foi em 1986. Então, aqueles que ingressaram nessa época estão com 34 anos de trabalho hoje. Então, aquela turma toda está indo embora. Além disso, é averbado o tempo anterior que a pessoa trabalhou. Então, muita gente obtinha já um tempo de trabalho, depois entrou na GCM, então se aposenta com menos tempo. Não trabalha 35 anos na carreira. Vai trabalhar 29, 28. Então, aquela primeira geração de final de 80 e início de 90 está encerrando a carreira. E baixou demais o efetivo em virtude disso. E os concursos são morosos. Eles são mais demorados. A pessoa vai embora em uma semana. Ela vai lá, entrega o material e vai embora. Mas para ingressar, é concurso, etapas do concurso, curso de formação. Então, é um lapso temporal bastante grande. Dessa vez, então, são 30 vagas. 15 para homens e 15 para mulheres. Você acha que acaba chamando mais gente, então? Já que precisa de efetivo? Então, geralmente, nos concursos, o que ocorre? Após realizada a primeira parte do concurso, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Planejamento, elas se reúnem e vão averiguar no decorrer do tempo qual o aporte financeiro que a prefeitura dispõe para salário. Então, a partir daí, se houver um positivo das equipes de gestão, começam a chamar mais. Então, o concurso é válido por dois anos, prorrogável por mais dois. Quer dizer, quem presta o concurso hoje, em tese, tem quatro anos para ser chamado para iniciar a carreira. Então, eu acredito que, com o déficit que nós temos, com a cidade criando, aumentando suas proporções, suas edificações e a população, eu acredito que nos próximos anos o governo chegará ao consenso de que há necessidade de convocar os candidatos que foram prestando esse concurso. Então, uma boa oportunidade, porque quem estiver fora das vagas também pode acabar sendo chamado, então, né? Pode. Os concursos de 2009 e 2010 contemplaram os candidatos subsequentes. Então, foram chamados os primeiros, depois foram chamados uma turma, depois foi chamada outra turma. Então, assim, existe uma possibilidade real de que mais de 30 ingressem, mas não no primeiro momento. No primeiro momento, 30 vagas, depois, com o tempo, vai chamando. Até porque a formação, ela ocorre em ambiente da GCM. É uma escola, nós temos a nossa escola de formação. É o centro de formação comandado lá pela classe distinta Sueli Maria. Então, há ali uma capacidade de receber pessoas. Existe um refeitório, existe sala de aula, existe sala de tiro, existe pista policial para treinamento, mas, mesmo assim, é uma escola. Então, a escola tem capacidade para alunos. Ingressando uma turma, ao concluir essa turma, e havendo a possibilidade de pagamento de mais servidores públicos, pode ser chamado os candidatos subsequentes. Então, como é composta a remuneração? Vamos ao aluno. O aluno ingressou na procuração, ele vai receber metade do salário de um GCM da ativa, seria um GCM terceira classe. O que é metade do salário? O salário do GCM, hoje, o básico, o básico é R$ 2.700 e pouco. Então, ele vai receber metade disso para estudar. Acabou o curso de formação, foi aprovado. Ele vai tomar posse do cargo. Aí, ele vai, automaticamente, para o salário integral, R$ 2.700, mais 30% de periculosidade, risco de vida. Passando o primeiro ano, ele vai receber um bônus, e no segundo ano, ele vai receber um bienio, que é 4,5% do salário. E, a partir daí, a cada dois anos, ele tem um aumento automático, de 4,5% do salário. Além disso, existe a progressão da carreira. Até 15 anos, a progressão é automática. Ele vai assumindo patentes superiores de forma automática. Aí, a partir de 15 anos de serviço, ele pode prestar outros concursos internos para ascender mais a carreira. E, tem alguns benefícios? Vale alimentação, vale transporte? A alimentação é toda fornecida pela própria prefeitura. Então, a prefeitura, ela conta com alguns restaurantes distribuídos pela cidade, restaurantes próprios, em que o GCM vai lá e pode efetuar a refeição. Além disso, ele recebe o vale transporte, e os 30% de periculosidade. E, para as mães, tem o auxílio creche. Ela pode invocar o auxílio creche. E, para os pais que também cuidam, para as mães e para os pais que têm a tutela do filho, ele também pode invocar o auxílio creche. A prefeitura contribui com a escola particular. O valor de uma creche particular para o filho do servidor. São permitidas horas extras? Existem também horas extras. Além das horas extras, nós temos alguns privilégios, que são quatro folgas por ano, que o GCM pode invocar em datas distintas. E, no dia do aniversário, não trabalha. A gente chama de falta natalícia. Ele pode... Ele pode não. Ele fica em casa. Ele não vem trabalhar no dia do aniversário dele. Ele vai agregando na carreira, a cada dois anos, 4,5% de aumento no salário. Que quer queira, quer não, ali com 10 anos, ele já tem 45% do salário integrado, de aumento no salário integrado. Então, é uma carreira bastante previsível. Se você não cometer transgressões disciplinares, você vai seguir ali um caminho que é certo de progressão. E a escala de trabalho? Como que funciona? A previsão inicial é sempre 40 horas semanais. Então, o servidor público da GCM, ele vai trabalhar 40 horas semanais. No entanto, como o nosso serviço é dia outurno, nós temos o regime do plantão, em que o GCM trabalha 12 horas e folga 36. Em tese, ele trabalha um dia e folga outro. Se a gente pegar aí na semana, ele vai trabalhar na segunda, quarta, sexta, domingo. Aí, na outra semana, ele vai entrar na terça, quinta e sábado. Isso, ou diurno ou noturno. Então, os horários vão ali das 6 às 18, 7 às 19, 8 às 20. É mais ou menos os horários de trabalho que existem. O expediente, que é de segunda a sexta, das 7 às 16, ou das 8 às 17, ou das 9 às 18. Depende da sessão onde ele trabalha. No geral, 85% do efetivo trabalha no regime de plantão, que é o dia sim, dia não. E, além disso, ele tem as quatro folgas que eu falei. E, nas quinzenas, ele tem mais dois dias de folga. Então, por exemplo, ele trabalha dia sim, dia não, dia sim, dia não. Mas, no meio da quinzena, ele vai ter um dia não, dia não e dia não. E, na segunda quinzena do mês, ele também terá um dia não, dia não e dia não. Então, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então, eventualmente, em alguns locais prioritários, esse dia não, ele pode trabalhar e ele remunerado com hora extra por esse dia. Além de operações, né? Por exemplo, a sexta-feira, geralmente, tem operações contra os distúrbios sociais, né? O sossego da população. Então, ele é escalado e ele recebe o adicional em hora extra por esse horário de trabalho a mais que ele está executando. E agora, então, falando das curiosidades da carreira, o que você escuta das pessoas quando você fala que você é um GCM? De tudo. Já me deram as costas, já choraram porque, ah, foi um GCM que salvou minha vida, ou foi um GCM que socorreu meu filho, ou, olha, quando eu era criança, naquela escola, tinha um GCM que ia lá todos os dias e brincava com a gente na hora de entrada e saída. O criminoso não gosta de nós, né? Então, não precisa nem dizer que, em certos ambientes, nós somos hostilizados. Então, de tudo, eu já vi. Tem colega que já fez parto na rua e que já foi ver a criança crescer. Já socorreu pessoas. Recentemente, o senhor teve uma parada cardíaca e foi uma equipe homo especializada que encontrou ele cair. Fez a massagem cardíaca nele até que uma SAMU avançada chegasse. Ele ficou internado, ficou na UTI, mas quem salvou a vida dele ali no chão, na rua, que a gente chama na área de guerra, foi essa equipe. E aí foi muito, assim, legal de ver aquela pessoa voltar e falar, por isso que ela salvou a minha vida, né? Então, a gente ouve de tudo, desde ser hostilizado até ser abraçado, histórias engraçadas, né? Eu já vivi de tudo na corporação. Tem histórias engraçadas, histórias tristes, histórias que me ensinaram muito pra vida. Todo GCM vai passar por isso. Em algum momento da carreira, ele vai passar por alguma coisa desse tipo. E como que você conheceu a carreira? Eu conheci a carreira porque, na faculdade em que eu estudava Ciências Sociais, era a instituição, à época, que faria o concurso. Então, foi divulgado o edital de concurso dentro da faculdade. Eu estava lá, né? E aí, meus amigos, olha, vai ter o concurso e tal. E naquela época, eu estava fazendo estágio em Sociologia, mas estágio sempre estágio, não era nada certo. E eu acabei que eu ingressei na carreira. Eu já tinha servido o Exército, eu sou reservista do Exército. Não tinha mais previsão de voltar pra carreira de Segurança. Mas, nesse momento em que abriu-se dentro da faculdade o concurso, eu acabei me inscrevendo, prestando concurso, passei e daí terminei a faculdade, fiz a pós-graduação, aí casei, tive filho e tudo foi acontecendo em virtude dessa profissão. Porque eu falo com todo mundo. Nosso salário, ele pinga, ele pode não ser muito, mas ele não seca. E você tem a certeza que a cada dois anos você vai ter um aumento, além das promoções por carreira, por tempo de carreira. Então, é uma coisa que te garante o futuro. Você consegue construir uma casa, prever o futuro. A GCM mudou a minha vida nesse sentido. O que você diria, então, pra quem está estudando e quer se tornar um GCM em Santo André? Olha, a Guarda Civil de Santo André, modéstia à parte, é uma das que tem o melhor salário da região. Nosso salário é bastante alto em relação aos demais municípios. não é o ideal, mas no Brasil o ideal é bem complicado. Pouco, o percentual da população que recebe o que necessita, o que é ideal, ou o que o serviço vale, ele é relativo. Mas é um salário, é uma carreira, você tem a estabilidade, você tem conhecimentos, anualmente nós fazemos cursos. Além dos cursos que nós somos obrigados a fazer, existem cursos que você se voluntaria a fazer. Nós temos cursos de patrulhamento tático, é um dos mais requisitados da região. Todos os guardas querem fazer. Nós recebemos pedidos de Coatão, Santos, Itanhaém, Mongaguá, Guarulhos, pra vir fazer os cursos conosco. São cursos que eles são voluntários. Então, abre lá o concurso, o GCM pode se voluntariar a fazer. E conhecimento não ocupa espaço. Se você quer entrar aqui, primeira coisa, estude. Estude muito, muito. Segunda coisa, mantenha o seu físico em dia, porque a nossa profissão exige uma certa resistência física, porque carregar o colete nas costas não é fácil. O colete balístico, ele é pesado. O cinturão com arma, munição, algema, lanterna, também é pesado. A farda, ela não é uma roupa que a gente compra no Melhor Alfaiate, é farda, ela é uma roupa de uso operacional. Então, ela não é uma roupa extremamente confortável. Ela é quente, no sol ela absorve o calor porque ela é escura. Então, você tem que ter um preparo físico pra aguentar a jornada. Mas, estude. Os principais concursos públicos hoje, eles têm mais ou menos os mesmos temas. Estudar a nossa lei orgânica. A lei da Guarda Civil está disponível no site da Câmara. Eu acho que a estratégia concurso também deve disponibilizar o Estatuto da Guarda Civil de Santo André. Então, ele pode, por ali, ir estudando e se preparar pra essa prova. E aí, Rogério, eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade, pela boa vontade de falar sobre a profissão, viu? Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Ana, muito obrigado pela oportunidade também, tá? Sucesso aos candidatos. Espero contar algum dia com os senhores entrando na minha sala pra pegar munição lá. Vamos trocar munição aqui, chefe, que é o que eu mais faço lá durante a semana. Viu só, né? Tá feito convite, então, pra você que tá aí estudando. Espero que essa entrevista tenha te motivado e que você se torta, então, a Guarda Civil Municipal de Santo André. Se você quiser conferir outras entrevistas, fique à vontade aqui no nosso canal. E pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho